O dia não poderia ser mais propício e simbólico. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a Secretaria de Estado da Segurança Pública inaugurou e entregou à população a Central de Flagrante Metropolitano de Gênero. A estrutura da central vai funcionar em uma excelente localização, em anexo à Central de Flagrantes, no cruzamento das ruas José dos Santos e Silva, com Coelho de Resente. A delegada, Dilian Clay, vai coordenar os trabalhos na Central de Flagrante de Gênero. Essa data não foi escolhida à toa, é um dia muito simbólico, onde se é lembrada a força, a potência e a importância das mulheres. E a gente quis trazer esse plantão de maneira ininterrupta, funcionando integralmente, sete dias da semana, 24 horas, para atender essa demanda, que está aumentando, não necessariamente em razão do aumento da violência, mas muito também em razão do encorajamento dessas mulheres e denunciar a violência sofrida. O secretário de Estado da Segurança Pública, deputado federal Fábio Abreu, inaugurou oficialmente a central e destacou mais essa ação para garantir a segurança e a cidadania. Nós estamos aqui finalizando esse processo com o funcionamento 24 horas. Nós vamos ter efetivamente a policiais femininas, a maioria delas aqui nessa delegacia, nessa central de flagrantes, e que vão poder atender as mulheres da capital 24 horas, caso seja necessário, em alguma situação que a mulher venha a necessitar de um apoio ou de uma lavratura de flagrante. Nós teremos esse atendimento 24 horas, sem dispensar, lógico, que o atendimento das unidades que existem nos bairros, na zona sul, na zona norte, centro, na zona sudeste. As delegacias não têm o seu funcionamento alterado em termos de inquéritos, enfim, mas flagrantes serão feitos aqui aos modos que é feito na central de flagrante para os demais crimes. A vice-governadora do Estado vestiu o uniforme da delegacia de gênero. Foi recebida pelas delegadas, agentes e escrivãs da Polícia Civil Piauiense, que vão atuar na delegacia especializada. Vixei a camisa das delegadas do Piauí porque o trabalho que elas estão fazendo é um trabalho pioneiro, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. As delegadas do Piauí, aqui no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, as políticas de segurança para a mulher, elas têm sido referência para o mundo inteiro. Nós vimos agora a delegada Eugênia Vila, que foi fazer um intercâmbio com a Scotland Yard, que é a polícia mais admirada, mais respeitada do mundo, e foi a convite da própria Embaixada do Reino Unido. Nós temos aqui hoje, vamos entregar um plantão de gênero único no Brasil, delegacia do feminicídio única no Brasil, o núcleo observatório de violência, de enfrentamento à violência contra a mulher, único no Brasil. E essas meninas estão aqui titularizadas, fazendo esse trabalho, colocando essas políticas em prática no dia a dia, fazendo com que as mulheres do Piauí se sintam realmente acolhidas nesse espaço, porque elas são treinadas, elas são capacitadas, mas, acima de tudo, elas são fraternas, elas têm esse olhar de sororidade que a mulher vítima de violência tanto precisa.